Pô, Egg Hunt, seja bem-vindo, vai ter que ser nesse Fusil Friends aqui desse mapa que tá na descrição, beleza? Chegou aqui nesse mapa do Alien, eu vou te ensinar aqui basicamente o que você vai precisar fazer Mas é bem easy, bem easy, cara, mas vamos lá, eu vou fazer isso aqui bem rápido porque é pouco tempo e eu não tenho muito tempo, beleza? Vamos lá então, pega a sua espadinha aqui que é o equipar Eu tô em servidor VIP, então eu vou deixar o servidor VIP na descrição pra vocês, beleza? Eu vou fazer isso aqui o mais rápido possível Vamos tentar não enrolar porque se eu acabo enrolando em uma bola, tentando pegar ela, acaba não dando tempo, beleza? Igual essa aqui, não veio, então tenta ir direto pra próxima, beleza? Vamos fazer isso aqui freneticamente, pronto, já foi isso aqui, já parte pra outra, já bate aqui, ó Já bate nessas duas e bora, cara, vamos continuar, dessa vez vai dar certo Eu tinha feito ali uma vez e não deu tempo porque eu fiquei muito parado em uma bola tentando pegar ela Então é literalmente você bater em uma e já ir pra outra, beleza? Igual eu fiz aqui, ó, ela já vai pegar sozinha Então é desse jeito que você vai conseguir, beleza? Vamos fazer isso aqui o mais rápido possível, sem nenhuma dificuldade Vou tentar encher minha bag pra gente conseguir já ir lá pro meu foguete Eu vou ensinar basicamente o que você vai precisar fazer, mas Literalmente, basicamente, assim, o que você vai precisar fazer é só Nossa, falei duas vezes a mesma coisa Mas você só vai precisar bater nessas bolas rosas Pra você tá conseguindo encher o seu Sua bag aqui de negócio roxo, né? Você pode ver que eu tenho uma bag aqui atrás nas minhas costas Então eu vou ter que encher ela desse negócio roxo, né? Desse negócio rosa Eu confundo roxo com rosa, né? Doideira Tá, bate aqui Já tem outros aqui, então a gente já bate aqui também, ó Já pega muito aqui, já peguei bastante agora Então já bate nesse outro aqui Beleza Vamos lá, cara Dessa vez vai dar Eu passei muita raiva ali No finalzinho, cara Eu tava quase lá E não deu tempo, tá? Vou fazer isso aqui rapidinho Boa Bora pro próximo aqui Rui que tá caindo tudo lá embaixo, né? Tá, sem problema Aí, bati só uma batidinha Só uma batidinha, beleza, ó Vamos ver É, uma batidinha já vem Nossa, o tanto aqui Venha, venha Boa Tá quase enchendo, tá quase enchendo Bora Então, esse mapa aqui Ele se consiste em um Battle Royale Mais ou menos Em um PVP É aqueles mapas clássicos do Roblox antigo, né? Acho que todo mundo lembra Que é aqueles mapas bem antigos do Roblox Onde tem PVP Clássico lá Aquela suorja Aqueles foguetes Acho que muita gente vai lembrar, tá bom? Então Beleza, cara Eu tô conseguindo aqui Já tá quase cheia a minha bag Vamos continuar aqui Tranquilaço Sai de perto agora Acho que vai pegar sozinho Não, não pegou O ruim é isso, cara É meio bugadinho isso aqui Então fica esperto aí Vamos lá Tá vendo que tá quase enchendo, né? Eu preciso encher totalmente Acho que se eu encher totalmente Vai dar de boa Vamos lá Beleza Eu vou deixar o servidor VIP na descrição Como eu disse Então tentem não se matarem, beleza? Porque esse mapa aqui O PVP é liberado Eu tô em servidor VIP Então não tem ninguém pra me atrapalhar Então vai ser bem difícil Você pode ver que eu tô em servidor VIP E já tá demorando um pouco Pra me encher a bag Então Eu vou deixar o servidor VIP na descrição Claro que vai ficar lotado Então Muita gente não vai conseguir entrar Então é, cara Mas infelizmente não posso fazer nada Esse é o limite do Roblox Então é o seguinte Tentem não se matar, beleza? Façam só o evento E não se matem, cara Porque isso Acaba atrapalhando o pessoal Que quer realmente fazer evento Se você quer ficar zoando Não faça isso, beleza? Aqui nesse mapa Tem um lobby, no caso Onde você vota nos mapas Então você É simplesmente você votar nesse, tá? Lá tem uma votação no lobby Tem uma bandeirinha, tal Se você vir aqui na prática É bem mais fácil você jogar Eu falando Você não dá pra entender muito Mas você vindo aqui Você vai ver Olha só É realmente o que ele falou E é bem mais fácil, né? Então É literalmente isso Beleza Já enchi minha bag No caso A gente precisa ir no meu foguete Que é aquele ali Naquele que tá aberto ali E que tem uma bolinha vermelha No caso, beleza? É uma marcação essa Pra você saber Onde é o seu foguete Tranquilassa Vamos só chegar perto aqui Vamos só jogar aqui E pronto Tá quase cheio Então falta só um pouquinho Então vai dar GG Vai dar de boa Vamos lá Vamos só pegar os últimos aqui Sem demora Porque é, cara Não demora Não quero ser igual da última vez Tá, pega aqui Pega aqui Então literalmente Você tem que encher uma bag inteira, tá? Você fica esperto aí Tá, bora Bate aqui Boa, já foi Bate aqui também Já foi Bate aqui também E já foi Tá, tá ali Então vamos fazer isso Que mais errar possível Bate aqui Boa Tá, acho que agora Já tá bom, cara Já tá bom, acho Vamos fazer o teste agora Acho que já É, literalmente É, não sei, cara Não, mano Se não for Essa vai ficar muito pistola Vamos lá Foi, beleza Aí ele vai ativar o foguete E beleza Agora você simplesmente Senta aqui dentro E pronto É simplesmente você encostar no foguete Que ele vai enchendo e tal Se você vai ganhar o item É simplesmente desse jeito, ok? Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar a notificação Que isso vai ajudar bastante Beleza, ó Spawnei aqui novamente Porque eu já peguei o item Tá ligado? É só isso, entendeu? Pega esses negocinhos roxos Leva até o seu foguete Ele vai começar a encher E depois você simplesmente Senta nele É isso Falou Fica com Deus Até o próximo vídeo Tem que ser nesse mapinha Link na descrição Fui, tchau Ué